Para! Seu perdoe da cuna! Para! Para! Boa, boa, por aqui! Vai, vai, vai! A polícia! Para, criouco! Desce daí, macaco, filha da puta! Seu racista! Seu cusão aqui, ó! Porra, as bocas! Vamos! Vamos, rapaz! Deixe sair! Vamos! Vai, vai! Vai, cara! Porra, porra, porra! Abre a porta, cara! Abre a porta! Abre! Vai! Cadu! Abre a porta, babaca! Pera vocês! E aí vocês, a Sofia da Mãe! Barco!